O incêndio destruiu uma residência de madeira na tarde de ontem, no Jardim Alto São Francisco, em Humoarama. A dona da casa, Tainara Rebelo dos Santos, estava no interior do imóvel com suas duas filhas, de um e de três anos, quando, segundo ela, a varanda foi tomada em chamas. Não, eu suspeito que me começou na área, porque o fogo veio tudo para dentro da cozinha, e eu só peguei as porque eu pude chão de caixa na cozinha. Quando você percebeu, não dava para fazer mais nada. Não, eu não pensei em nada, eu só queria tirar um do lado, só isso. Eram duas crianças? É, uma de três anos e uma de um ano. A maior parte da residência já havia sido consumida pelas chamas, devido ao fato da madeira ser um combustível extremamente volátil, ela queima muito fácil. Então a gente realizou o combate, primeiramente, somente com água, para resfriar o local, criar uma condição de segurança para os bombeiros, para a partir daí a gente passar para o rescaldo e o combate com espuma, que ele penetra mais o material do que a água, para a gente facilitar o nosso trabalho, fazer o rescaldo mais rápido. Nós conversamos com os moradores que estavam na residência, no local, no momento do sinistro, eles não souberam informar como começou, não souberam informar onde começou. Então, sem esses dados, fica difícil para a gente conseguir formular um palpite de como esse incêndio começou também. O fogo se alastrou rapidamente pelas paredes de madeira e apenas o banheiro, que era de alvenaria, ficou de pé. Grande parte do patrimônio da casa foi destruído, sobraram alguns objetos nas zonas frias da casa, que a gente diz que foram banheiro, lavanderia, que o incêndio não atingiu totalmente. O corpo de bombeiros foi chamado e fez o trabalho de combate às chamas na casa atingida, para impedir que as residências vizinhas também sofressem dano. Mas, móveis e objetos da família que morava na casa foram perdidos com a ação do fogo. Nosso deslocamento tende a ser rápido, mas nós sofremos alguns problemas ali com transeuntes obstruindo a via, eles não sabiam o que fazer quando a gente passava, se parava, se acelerava. Isso causou um pouquinho de atraso de um ou dois minutos ali no deslocamento, mas mesmo assim a gente chegou de maneira rápida, porém o incêndio já tinha fugido da nossa capacidade de controle imediato e a gente fez o melhor possível para não deixar ele se espalhar para outras residências e não destruir totalmente o patrimônio.